É, tu sabe que é o IR, mas vira mestre comércio de novo, mas cara, é economia de tempo e de dinheiro, dá um passo cada vez. Isso é bizarro. Não pira às vezes a competição, o que que ele está fazendo, não, tem que fazer também, então eu vou abrir um escritório em São Paulo, um em Mauá, um não sei aonde, vou fazer outbound, vou fazer canais, vou fazer... Não, perda de tempo, distração, tu não tem nem produto ainda, não, vai montar um produto depois do... Vai ter um produto que o nego quer, que o nego quer comprar e depois tu pensa nele. Cara, e é engraçado assim, a gente é da mesma fé, né, cara, a gente acredita numa parada e é impressionante como esse papo está sendo importante pra mim. A galera acha que eu produzo isso pros outros, eu produzo pra mim mesmo, porque, sabe, acabou de sair a versão beta do Pipe Rex, que é meu produto e eu estou com essa visão de desenvolver, de eu mesmo vender e tal, de não botar time de vendas e também quero tentar talvez fugir do Venture Capital, né, porque eu tive uma experiência que não foi tão boa, né, cara, no fundo, cobrando um nível de resultado que às vezes, cara, não está alinhado com o que você precisa fazer. E com o momento da empresa, né, cara? Exatamente. Cara, isso é uma coisa que assim, pra mim foi divino, foi uma bênção na minha vida, foi ter investidores muito, muito bons, cara, que entendem, cara, são investidores de Venture Capital de fato. Cara, lembra que você teve mentoria com o pessoal da Chero, né? Não, cara, os caras abriram, assim, primeiro que os caras existem. Eu não sinto que eu trabalho pra eles, eu sinto que eles trabalham pra mim. Então, assim, nossos investidores são Redpoint Ventures, a Valor Capital e pessoal da Vostok Emerging Finance desde de maio do ano passado. E, cara, são os caras que se beberam na fonte do Vale do Silício, sabe o que eles têm que fazer pra que o empreendedor fique feliz, queira trabalhar mais e, cara, um passo cada vez. Cara, não é porque o cara tá fazendo A que A funciona, bicho, vamos fazer o que faz sentido. As métricas estão boas? Quais são as métricas que você tem que te permitem escalar em quê? O que a gente tem que resolver antes de contratar mais 10 vendedores? Cara, enquanto a gente não resolver isso, bicho, não adianta contratar 10 vendedores, senão os 10 vendedores vão pedir atenção, porque eles não vão dar resultado. E aí você vai ficar montando um castelo de areia que continua caindo e o Churn te mata e aí tu não sabe se o senhor resolve o Churn ou se tu treina os vendedores, aí tem que contratar mais vendedores do que é que eles saíram, aí tua vida vira um inferno, entendeu? Então, assim, um passo cada vez, tenha bons investidores. Se não fizer sentido ter investidor, cara, vai ser investidor. Cara, mas, cara, vamos montar a business, vamos empreender, vamos fazer acontecer, que é muito maneiro essa jornada. Cara, e falando do Prodermac, que é o meu primeiro grande desafio, né? Eu vou te explorar. Não, começa. Eu já li algumas vezes, eu nunca tive essa experiência. Seu produto tá muito legal, a gente tá fazendo umas paradas muito bacanas, mas, assim, cara, como é que é o chegar lá? Eu já vi gente falando assim, que é igual estar apaixonado. Você sabe, eu preciso alguém te contar, entendeu? Tem essa visão? Primeiro, assim, que a verdade é, na minha visão, cara, chegar no Prodermac Fit demora muito mais que a gente imagina. Não é 10 clientes? Cara, é difícil dizer o que é. Eu acho que, cara, é uma coisa assim, cara, se eu tirar esse produto de você, o que tu acha? Não, pelo amor de Deus, meu irmão, não tira esse produto de mim, não, senão eu tô ferrado. Pô, já é uma indicação muito boa, entendeu? É... A gente, é muito comum que o empreendedor viva uma miopia de que o que ele tá fazendo é alucinante, que a hipótese dele é certa e ele quer confirmar isso de qualquer jeito. Ele é muito apaixonado, né? Muito apaixonado. Não, você precisa disso, eu tenho certeza que você precisa. Cara, se eu começasse o Nibu muito mais de cabeça aberta, sem agarrar nas minhas hipóteses iniciais, cara, acho que a gente teria economizado muito tempo. Então, cara, também não seja nem vender no começo. Ah, cara, não sei, não sei. Cara, bota esses quatro caras pra usarem e não tá vendo o valor? Tô. Então, bicho, a partir de agora é tanto. Pô, tu vai pagar? Não, eu vou pagar e tá maneiro. Se eu tirar, pô, se tu tirar, eu tô ferrado. Então, às vezes, é muito mais um feedback subjetivo do que totalmente objetivo e numérico, entendeu? Entendi. Mas... É uma ciência, né? É, uma mistura de ciência com arte, assim, eu acho. Descobrir que você tá num produto de marketing, entendeu? E pra você, tipo, essa ficha caiu claramente, assim, você consegue, cara, hum, achando. Eu acho que foi uma combinação de coisas, assim, a gente lançou uma coisa e, putz, claramente não deu o resultado que a gente esperava. Depois a gente lançou outra. Opa, já deu uma melhorada. Depois lançou outra, já deu outra melhorada, já começou a funcionar. Vamos começar a botar o pessoal pra vender. E agora lançou outra, melhorou mais ainda. Então, assim, eu acho que é uma jornada no final das contas, entendeu? Cara, tem gente que chega no produto de marketing feito muito fácil e muito rápido. E talvez o seu primeiro produto já seja voador. Mas, cara, bota nenhum pra testar. Às vezes eu vejo assim, cara, eu lancei um produto novo, cara, tô negociando aqui pra vender, aí o cara tá, em três meses, vendeu três. Cara, é muito mais valioso botar dez pessoas pra usarem de graça e ter feedback rápido pra você melhorar do que querer vender e já fazer receita, entendeu o que eu quero dizer? É. Cara, bota nenhum pra usar de graça. Teus parceiros vão, usa aí, usa aí, usa aí, usa aí dez pessoas, mas, cara, tu vai me dar feedback todo dia. Não, se alguma coisa é errado, tu vai me falar a verdade. Cara, bota dez negros pra usar. Aí os caras chegam no Nego com o produto, pô, meu irmão, por favor, contrata aí, eu tô começando. Aí o produto nem funciona direito, você fala, pô, bicho, não vou contratar. Aí o cara perde a chance de botar a gente pra usar, porque o produto não tá legal ainda, e dá feedback pra ele porque ele queria fazer uma venda. Ele já tava... E aí você alongou ainda mais o teu aprendizado. O teu aprendizado, pô. O aprendizado é mais rico, cara. Só que, bicho, bota pra Nego pra usar, por exemplo, uma ferramenta de RH, meu irmão, bota Nego do RH do Nego pra usar, de graça, e eu te garanto que o Nego vai dar feedback sincero, que se for pra comprar, ele não vai comprar, porque o Nego não gostou ainda. E aí é muito melhor. Tu tem um cara que usa de graça pra te dar feedback do que tu querer tirar um ticket ali, vender, blá blá blá. Que vai viajar e... Não, mas eu tenho um desafio de caixa. Então, assim... Não, ser empreendedor não é fácil. Pode ser uma combinação nos dois, sacou? Tem o... Como é que é o nome do cara da Amazon? Ben... Bezos. Do Jeff Bezos se fala que empreender é pular do Alba Montaigne com todas as peças do avião e conseguir montar. É isso, cara. Antes de chegar no chão. É isso. Cara, talvez seja uma combinação de coisas. Cara, foi tentar fazer uma venda, não conseguiu, em vez de ir embora, é beleza, então usa de graça aí, depois tremenda de conversa. Bum. Então, não consegui a venda, botei pra dentro o feedback. Consegui fechar uma venda, opa, esse vai pagar. Foi. Consegui fechar outra venda, opa, esse cara aqui não quis pagar, opa, então outra de graça, ele quer tremenda de conversa. Mas o importante é ter aprendizado, entendeu? Do produto. Outra parada é o seguinte, muita startup vem falar comigo, tipo, direto vem nele, e fala assim, cara, tu não tem problema. Não adianta você querer que eu te ajude a montar a máquina de um negócio que você vai acabar buraco no chão. Esse é o erro mais clássico de tudo. E o outro, ou então o cara assim, pô, fiz um negócio, tenho um MVP, vou pegar investidor. Fale assim, cara, quanto você vai pegar? Ah, vou pegar 15 milhões. Cara, tu não tem zero de receita, tu vai dar tua empresa inteira. Cara, qual a tradução? No momento certo, tipo, o fund raise, acho que você fica torcendo pra caramba, né, cara? Cara, a gente captou, a gente devia faturar 15 mil por mês, alguma coisa assim. Caraca, como é que foi isso? Cara, primeiro assim, existem estágios, né? Você pode capturar com anjo. Foi um seed? Foi um seed, é. A gente captou com anjo, porque, cara, foi uma jornada muito dura, assim, porque eu vim do mercado de investimento. Tu ganhava muito bem, né? Cara, eu tinha uma grana boa pra viver, e eu fui pro zero de grana, e assim, eu achei que eu fosse levantar dinheiro bastante rápido. Só que a gente começou a tentar levantar dinheiro no comecinho de 2013, o mercado já estava meio ruim. E isso tem muito também no mercado, cara. Pô, crise, ninguém mais querendo investir em startup. Eu, cara, eu tinha dinheiro na física pra viver até março, abril. Caraca. E pra tu ter ideia, a gente só foi levantar dinheiro em janeiro do ano seguinte. Nossa senhora. No meio do caminho, eu casei, minha mulher ficou grávida, meu filho nasceu no final do ano, então, cara, não sei nem como eu passei o ano de 2013 vivo. Isso foi quase o José, meu irmão, vendido no Egito. Meu irmão, foi dureza máxima. Foi assim, cara, meu irmão, mas eu aprendi muita coisa importante sobre a vida mesmo, assim, cara, o que que é importante, cara, de, cara, de grana, meu irmão, ter dinheiro, não ter dinheiro, não é o tão importante, que importa quem você é como pessoa, e de aprender uma humildade também, cara, assim, cara, às vezes você tá por baixo, não é que eu tô por baixo, tô mal, que eu sou um cara que vale menos, então, assim, se um dia o negócio der muito certo, e, cara, eu tô na ralação ainda, não considero que o Nigo ainda arrebentou der muito certo, acho que tem muito pra gente fazer, cara, um cara que tá no veneno, tá passando mal, tá sem dinheiro, tem tanto valor quanto eu, não tenho dúvida nenhuma. Às vezes eu vou palestrar em evento, cara, o cara que tá assistindo, meu irmão, é que o cara tem toda a confusão, você tem muito mais valor que eu, você tem que saber muito mais que eu, então, não é porque eu compartilho alguma coisa com alguém, tem alguma coisa pra compartilhar, que eu sou uma mamã, que eu sei de tudo, que eu já tive meu irmão lá no veneno, e eu era o mesmo cara que eu sou hoje, assim, do ponto de vista de valor, de raça, e de... Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, cara, porque, mal ou bem, assim, cara, eu estudei 10 anos de embalde e criação de funil, eu tô botando tudo isso em prática, numa velocidade muito grande, com muito esforço, então, assim, uma empresa que eu dou consultoria, a menina da RH, tá usando, não, Tiago Reis, você tá aqui, e ela mandou assim, cara, você tá bem conhecido, cara, eu tô falando pras pessoas que você tá aqui, as pessoas não tão acreditando que você tá aqui, então, assim, e é fácil você se perder nisso, né, cara? É fácil, é, cara, mas, assim, é um exercício constante de falar, bicho, não entrar na viagem dos outros, entendeu? Tem muita viagem na vida, cara, muito, as pessoas querem que você acredite que você é o máximo, as pessoas querem que, ah, levantou dinheiro, então você é o máximo, agora, bicho, não acredito em nada disso. Mas, e aí, beleza, você passou esse período de dificuldade pra caramba, e como é que foi a captação, como é que você conseguiu chegar nos caras, você acha que fez diferença pra você mesmo, com tão pouco faturamento, você vai ter um bom valor? Eu acho que o jeito de chegar em Venture Capital é importante, cara, você tem que chegar sendo apresentado, pelas pessoas certas, cara, se não me engano, Sequoia nos Estados Unidos, cara, não tem nem contato no site, o cara fala, cara, se você quer chegar na gente, você deve conhecer as pessoas que conhecem a gente, peça uma apresentação, porque esse é o jeito de chegar, então, cara, se você não consegue fazer com que ninguém te apresente pro Venture Capital, cara, ou tu não fez o dever de casa bem feito, ou tu não tem uma história boa suciente, pra contar, e ninguém fala, cara, eu não tô confortável de apresentar esse cara, então faz o dever de casa pra chegar, e, cara, eu sempre tive uma abordagem muito focada em métricas, então, assim, a gente deu muita sorte que, ou sorte, ou rolou uma afinidade muito grande com os nossos investidores, com essa nossa visão, de, cara, ir pra empresa direto através do Facebook, da nossa visão nunca fez sentido, na cabeça desses investidores também nunca fez sentido, e o nosso caminho fazer sentido pra eles, então, caraca, vocês querem fazer isso? Que fantástico, é isso que a gente acha que tem que ser feito? Então, vamos nessa, assim, no final de contas, é um encontro entre pessoas que acreditam na mesma coisa, rola uma afinidade, uma confiança mútua, cara, eles acham que a gente tem capacidade de executar, a gente quer ter eles nos ajudando, então vamos nessa, é meio que uma parceria, entendeu? Mas o jeito de chegar foi importante, eu acho que o fato de a gente ter uma estratégia que era coerente pra eles era importante, a gente já tinha métricas muito boas, e a gente era muito focado em métrica pra saber o que faz sentido e o que não faz, eu nunca tive discurso de montar um business a qualquer custo, e por qualquer custo, eu quero dizer, crescer a força bruta, porque geralmente crescer a força bruta não dá certo, termina mal, você acaba perdendo sua empresa inteira, foi uma história de horror, eu li muito Warren Buffett quando eu trabalhei com a minha cara financeira, pra achar que, cara, é montar um negócio rentável, escalável, defensável, estrategicamente importante, então sempre tentei fazer isso, eu acho que isso era o que os caras procuravam, e a gente fez uma parceria muito legal. Cara, se você tivesse uma máquina do tempo agora, e pudesse voltar lá pro Gabiru no início da Nigo, cara, e também um pouco pra audiência, que tá justamente vivendo esse desafio de estar estartando, ou fez a primeira captação pequena, ou vai fazer a primeira captação pequena, o que você acha que seria a coisa mais importante pra te corrigir? Cara, eu acho que assim, primeiro entender essa metodologia de três passos, eu acho muito, muito importante, e eu tentaria já a priori entender e ler a literatura de ponta desses três passos, o problema é que eu não tinha essas coisas bem definidas na minha cabeça, e não entendi nada de venda, o cenário não mudou, a gente foi expulso, eu tinha um tempo lá, mas esse aqui é um espaço novo da Nigo, então a gente já tá usando de primeira mão, teoricamente a gente vai ser expulso daqui, daqui a gente tem casa. Mas, cara, assim, um ponto que eu acho muito legal na estratégia de aquisição, e aí falando um pouco sobre como você gera oportunidade, como é que você toca toda essa parte do teu funil de vendas, é a lógica de produção de conteúdo, a gente viu, minha primeira pergunta é, eu vi pessoas falando assim, cara, inbound não funciona, o que é isso, aí você vai ver lá, sete passos para dominar o mundo, escrito pelo estagiário, que não teve uma oportunidade. Qual é a tua visão, funciona ou não funciona, como é que tá a experiência de vocês com esse canal, que você tá fazendo há tanto tempo? Cara, pra gente assim, primeiro, inbound é 100% do que a gente faz, não acho que pra todo mundo é 100%, e acredito muito em outbound, muito mesmo, eu vejo assim, como eu falei, cara, nos Estados Unidos, o grosso das empresas que explodem, B2B, é outbound, que assim, os caras não querem depender de um canal, que tem uma dinâmica de crescimento, na geração de lead, limitada, então geralmente, eu lembro que você tinha ido na Zenefit, aí você voltou louco, né cara? Os caras vão pra briga de um jeito muito agressivo, os caras estavam contratando 100 vendedores por mês, caraca, quando eu tava visitando eles. E é outbound, né cara? Outbound purinho, não cara, se você for ver dinâmica de crescimento de startup, quando explode, raramente, é só inbound, geralmente lá fora, o nego vai pro outbound rápido, e de forma muito agressiva. É porque não tem limite. Não tem limite. O inbound você vai estar limitado pela busca. Mas a nossa visão, cara, a produção de conteúdo, sempre foi um pouco diferente, do que se falava assim, eu acho que muita gente, pô, quando a gente começou, a gente discutia isso lá atrás, não, você tem que fazer três blog posts por semana, bababá, cara, eu nunca acreditei nisso, porque eu acredito muito na qualidade, como eu falei, o livro que eu li, que é do Epic Content Marketing, ele falou, cara, você tem que ser o melhor conteúdo do mundo. E eu li um conteúdo, que a gente até chegou a produzir em algum momento, não era você, não era bom, que assim, eu, como empresário que já gerenciou finanças, eu entendo de contabilidade, eu bato o olho ali, eu vejo, cara, putz, tem três palavras ali que já não fazem sentido, e quem escreveu isso não entende em profundidade, então, eu prefiro muito mais fazer pouco conteúdo, mas conteúdo fantástico, entendeu? Um exemplo bastante legal, que é de conteúdo que a gente fez recentemente, eu pessoalmente escrevi um manual chamado Manual do Contador Consultor. Cara, é um livrinho de 60 páginas, bicho. Caraca. Mas dá um trabalho doido para fazer, pô, perdi, perdi não, investi dois meses para redigir esse negócio, óbvio que a gente tem uma, uma pessoa do lado do marketing que me ajuda revendo texto, vendo um monte de coisa, pô, isso me ajudou pra caramba, mas cara, é um trabalho doido para fazer um conteúdo fantástico, que hoje, cara, o nego imprime, e dá para a equipe, e deixa no escritório de contabilidade para sempre. Animal. Sim, o pessoal dá esse manual, o pessoal imprime, manda imprimir nas cidades, ah, vem aqui no evento tal, que a gente vai distribuir esse manual. Pô, então é um negócio de muito valor, sabe qual é? Não, cara, um conteúdo meu, da época da Project Builder, um amigo meu falou, que entrou para a Marinha, para o Exército, cara, um dos meus artigos é o artigo de on-board dos caras que entram na área de projeto da Marinha, entende? Então, assim, é isso, cara, assim, não é quantidade de conteúdo, é qualidade, se você não fez algo que tem muito valor, muito relevante, cara, você não vai, o cara não vai voltar, entendeu? Eu acho assim, é uma combinação de duas coisas, a curadoria, que é de conteúdo, ela é importante, por quê? Tem que ter coisa boa, e não pode ter coisa ruim, senão você vai num blog, ler uma coisa boa, ler três ruins, cara, não vou voltar mais nesse blog aqui, porque o conteúdo é muito volar, é qualidade muito variável, para mim, cara, só pode ter coisa muito boa, então a gente tenta fazer isso. Não, e uma outra coisa também, acho que nem todo mundo se liga, mas uma coisa que eu fiz na PB, na primeira vez que eu botei uma estratégia de on-board para funcionar, eu falava assim, cara, não quero nem saber de SEO, não quero saber de volume de busca, eu vou falar dos problemas que os caras têm, entendeu? E aí a fundo falando do problema, não tinha nenhuma estratégia de tráfego ali, o que diz respeito a topo, mas assim, cara, muito pouco tempo o artigo estava em primeira posição, independente de qualquer coisa. É isso, faz algo de valor e dane-se o resto, entendeu? A gente, na nossa produção de conteúdo, se eu for ver o volume de busca que existe, por os problemas que eu resolvo no Nibu, principalmente para o empresário contábil, que é muito, muito pequeno, então não faz sentido eu montar uma agenda de produção de conteúdo em cima desses keywords, dessas coisas, entendeu? Cara, quantas buscas existem sobre como reduzir na adimplência nos criatórios de contabilidade? Deve ser três por mês, entendeu? Não faz sentido eu querer rankear para isso. Mas cara, se eu fizer um negócio muito bom, cara, o cara vai compartilhar, ele vai mandar para a equipe, equipe, assiste esse negócio aqui que é muito bom, então assim, qualidade eu acho que é fundamental para o negócio dar certo. E uma outra coisa que a gente estava falando no intervalo era a sensação de gratidão da galera, tipo assim, cara, na Growth Machine, é o dia inteiro eu recebendo mensagem do cara, pô, cara, você está mudando a minha vida, está mudando o meu comercial, está mudando a maneira como... E meio que assim, você não precisa nem oferecer, o cara já fala assim, cara, eu preciso devolver para ti alguma coisa, né? Tu vê isso também? Sim, sim. Assim, quando a gente entra em contato com os nossos leads, com os potenciais clientes, o cara tem uma reverência com a empresa, entendeu? Pô, que legal, que vocês me ligaram, bababá. Pô, isso, cara, ter um... Você fazer uma ligação totalmente fria para alguém que não sabe quem você é e fazer uma ligação com esse clima, nesse ambiente, cara, os resultados são radicalmente diferentes, né? Então, existe uma abertura, existe uma gratidão, existe uma troca muito legal. Animal. Cara, antes da gente ser expulso, eu te fiz essa pergunta, mas eu vou te fazer de novo para ficar registrado para a galera. Cara, foi... É muita coisa que você passou, né, cara? Nesse... Tô passando ainda. Tá ganhando. Tá, mas tá mais perto do que antes. Surgiu a máquina do tempo na tua frente, você pode voltar para o Gabriel, lá do início da Nigo, e falar assim, cara, presta muita atenção nisso, mas pensa também na audiência da Gulf Machine, o que eles poderiam fazer que vai perder tempo, que vai perder energia, e que vai te permitir checar mais longe, mais rápido. Cara, eu acho que teria a ver com esses três passos que eu descrevi. Então, se eu tivesse focado, única e exclusivamente, primeiro, em Product Market Tweet, e depois, única e exclusivamente, em desenvolver um canal de distribuição que funcionasse, e depois, só depois de focar e escalar, eu acho que a gente teria economizado muito tempo, muito dinheiro, e estaria muito mais longe do que a gente está hoje. E é fácil, né? Você se perder, pular uma etapa dessa, e tipo, ah, não, vou vender, vou vender, vou vender. É, porque assim, empreendedor é um doente otimista por natureza, né, cara? Então, tu acha que vai dar certo, que o nego vai querer? Sempre, óbvio, a gente é doente, eu me considero uma pessoa doente hoje em dia. Então, cara, tu vai lançar um produto, tu acha que o nego não vai querer comprar o produto que você fez, bicho, é óbvio que o nego vai querer, porque ele é fantástico. Então, a gente já quer sair vendendo, e a gente descobre que o nego não quer. Ou não quer daquele jeito, ou não quer por aquele ticket, ou não quer através de um processo de venda que você definiu antes. Então, um passo de cada vez, eu acho que é muito importante. Animal, cara. Cara, para os contadores que nos acompanham, ou para a galera que precisa de gestão, se quiser deixar um convite para a audiência da Group Machine, eu acho que vai ter um evento maneiro aí para frente. Pô, a gente vai fazer um evento legal para caramba, dia 30 e 31 de outubro em São Paulo, para 1.500 dos melhores empresários contábeis do Brasil. Caraca, que animal. Cara, vai ser muito, muito legal. O Eric, CEO da Ressoura Digitais, vai palestrar. Muito legal. Romero, do Buscapé, Márcio Fernandes, Luciano Pires, cara, sou empreendedor, top. E o tema é justamente empreendedorismo contábil, transformando o Brasil através do empreendedorismo contábil. Caraca, 1.500. 1.500. Vai ser um grande encontro, no final das contas, conteúdo de ponta para inspirar esse pessoal, capacitar esse pessoal, para que eles possam ajudar seus clientes cada vez mais. E já está vendendo ingresso? Já, já. Então vamos botar um link aqui com desconto na descrição para a galera. niboconference.com.br Compra logo, porque os lotes vão virar já já. Demorou. Isso é importante. Vamos botar um link aqui. Bora, bora. Tiagão, prazer grande. Obrigado a você. Valeu. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.